Oi meninas e meninos, tudo bom? Meu nome é Blogueirinha e hoje eu tô aqui, gente, no faixa a faixa pra explicar pra vocês tudo sobre o meu álbum Quem Me Conhece Sabe. Primeiramente explicando o nome do álbum Quem Me Conhece Sabe é porque eu acho que toda blogueira, quando vai se defender, tem que falar a bendita frase Quem Me Conhece Sabe, sabe que eu... em hit sensas, né? Ou seja, de 2 milhões de seguidores que eu tenho, que as pessoas me conhecem de verdade, então ninguém vai acreditar Eu vejo meio que por aí, né? Eu acho que esse álbum mostra muito uma fragilidade minha É um lado super vegano, né, gente? Acho que é o primeiro álbum totalmente vegan do mundo, né? E eu coloquei filtro de cachorrinho porque foi um marco em 2016 e 2017 colocar filtro de cachorrinho pra poder se defender E fica essa questão, né? Fica a pergunta Até quando uma blogueira vai ter que ir pros stories pra ser ouvida? Então fica aí essa pergunta Primeiramente, a gente foi logo com o lançamento de Zug Zug Eu lancei o Zug Zug em dezembro de 2019 É um clipe icônico, né, gente? Que tem muitas referências E Zug Zug, pra mim, é o álbum, né? E tem que estrear o álbum que já diz logo o mood do álbum É Zug Zug Por isso que Zug Zug foi lançada há muito tempo atrás Porque eu já sabia que seria um sucesso A Zug Zug fala de uma menina novinha que não liga pra ninguém E essa menina novinha sou eu A Zug Zug diz muito sobre essa menina novinha super empoderada Na parte Aí é uma parte muito top dessa língua E a segunda parte do álbum é a Cavalona Eu acho que Cavalona, sinceramente, é o maior clipe que eu já fiz na minha vida Eu gostei de um milhão e meio de dólares, tá? Dólares Eu sabia Depois de Zug Zug, com tanto tempo Tinha que ver algo que fosse assim Tão bom quanto fosse Zug Zug E eu acho que Cavalona diz muito Sobre a pessoa que eu quero ser no futuro, né? Tem uma parte de Cavalona que fala Eu tenho um corpão, é tudo de pó Não é agora, tá, gente? Porque eu ainda vou fazer uma dieta Futuramente eu pretendo sim ter E eu não usei animal nenhum nesse clipe É um clipe inteiramente vegano Porque eu sou vegana, né, gente? O cavalo, pelo que parece, é 4D Muita gente acha que o cavalo é de verdade Não é Eu não usei cavalo O clipe não é um cavalo, é 4D E eu acho super legal, né? Levar essa tendência Para as pessoas pararem de usar animal em clipe Não se deve Eu sei que você quer Foi uma homenagem Para as cantoras dos anos 2000 Eu sou milênio, né, gente? Então é uma homenagem que eu tenho Às cantoras dos anos 2000 Então é Kelly Key, né? Só que Nossa, tô me falando Eu sei que você quer o meu corpo Também é uma música super empoderada, né? Que eu falo muito de empoderamento Muita gente não acredita Mas sou eu que componho Todas as minhas músicas E eu sei que você quer É a terceira faixa desse álbum Eu sei que ele quer o meu corpo Mas eu não vou dar Hoje eu não vou dar Porque eu não tô depilada Melhor do Muro Homem Feio também trai É a quarta música do álbum Eu já queria logo colocar Uma balada romântica Sofrência Que não tem no Brasil Muita gente dizendo Que eu peguei o sample da Britney E eu não vou admitir Porque tá muito, né, cara? E Homem Feio também trai A letra veio de que Uma época Eu simplesmente Eu sempre fiquei com muita gente bonita, né? Com muita gente famosa Teve uma época que eu pensei Eu não vou mais ficar Não quero ficar com ninguém Do meu meio Eu só quero ficar agora Com quem realmente For feio E pobre E desconhecido Só que eu tive Uma desilusão amorosa Com essa pessoa, gente Porque quando a gente Dá muita confiança pro feio Ele se sente bonito Então cabe a gente pensar O que que você quer Pra sua vida Ser humilhada por um feio Ou ser humilhada por um bonito E Homem Feio também Trai a segunda música Mais ouvida do álbum Né? A que cavalo, né? Ela é muito hit, né? Muito pop Agora Homem Feio também Trai Ela mexe com o sentimento Quem nunca ficou Com uma pessoa feia Que se achou demais Eu já fiquei E eu não Vou contar quem é Tomara que Termine É uma música Da minha adolescência Porque eu Tava fim de um carinha Ele adicionou E simplesmente Depois do que ele Eu tava namorando Então eu decidi sim Eu falo com muita vontade Tomara que Termine Porque eu me senti Muito humilhada Sabe, gente? Quando eu vi que ele tá lá namorando A pessoa conversa comigo na DM Depois que você descobre Que tá namorando Pra mim Ela tá só te cozinhando ali Te deixando ali Pra um dia Ela poder Querer ficar com você Então Tomara que Termine Pra ficar comigo Tomara que Termine É um rock pesado Porque eu sou roqueira Assim, né? Já nas vagas, gente Que o rock é a minha virpente, né? Pra mostrar esse lado meu Roqueira Que eu sou Logo vem desculpas veganas Que eu realmente me arrependo De tudo que eu já fiz com esse boy De já ter dado um soco na cara dele Num bar qualquer E desculpas veganas É isso É a sofrência É o sofrimento Muita gente gosta mais Desculpas veganas Por isso Que é o sofrimento real E as pessoas gostam De música que sofre Luquinho da Zara, gente Nem sei se Bala de voz Hoje em dia, né? Porque A pessoa também é cancelada, né? Mas é o Luquinho Eu tenho esse aplicativo Mas eu tava quieta no meu canto O aplicativo tocou Quis ver quem é Eu vi, gostei Conversamos Combinamos um date Sendo que ele não foi nesse date Então eu sofri muito com isso, sabe? Por que ele não foi nesse date? O que eu fiz, caralho? Tô feia? Fala logo, caralho Então eu fiquei muito chateada Muito chacheada, gente Porque eu parei a minha vida toda Pra ele simplesmente Nem falar pra mim Pô, não quero mais ir, não Ele simplesmente sumiu Bloqueou Desapareceu Depois de eu ter comprado O Luquinho da Zara Eu sabia Eu sabia pra mim É uma música chata Porque eu só coloquei num álbum Pra ficar com um 10 Compondo a história do álbum Eu sabia tudo o que ia acontecer Porém eu continuei fazendo Eu sabia É uma resposta Pra Luquinho da Zara Eu sabia É uma resposta Pra todo o álbum, né, gente? Então eu gosto De eu saber Porém não era pra estar num álbum Eu só coloquei mesmo Pra formar 10 E o clipe é super militante, né, gente? O clipe é super político Eu sou muito politicada, né, gente? Eu sou jovem E fica aí, né, gente? Você que é jovem Já tirou o título de eleitor? Se não Vamos porque vocês São o futuro da nação E eu também Que eu sou jovem Também sou o futuro da nação Respeite o Frango É a minha música Mais vegana possível, né? Que ela dá a entender aí Tem muitas possibilidades, né? Respeite o frango Frango assado Respeite o frango abassarinho Pra você Toma carne Exageradamente Não precisa comer tanta carne Quando comer Vai pensar Vai ficar consciente, né? Ainda mais eu que sou super vegana, né, gente? Mas também por outro lado Eu concluí Respeite o frango Pra vocês Respeitem aí aqueles Que tão começando na academia agora Que querem ficar forte Porque eu pego muito Esse público padrão, né? Só que eles riem Da pessoa que é frango Que tá começando agora na academia Então você também Respeite o frango Então fica aí Muita gente nem sabe Por que a gente Respeite o frango agora Tá aí Por quê? Respeite o frango Respeite o frango Respeite o frango Respeite o frango Frango também É ser humano E a última, né, gente? É a ZugZug Remix, né? Que é um feat Que eu fiz com um DJ Que é o Luan Pofo Ele fez esse remix pra mim E não vou lançar clipe Tá? Os que me perguntem Não vou lançar Não vou lançar Vocês podem esperar Muito ainda do álbum, gente Vou esperar a minha turnê também Que é a ZugZug World Tour Que eu vou tá saindo Com a turnê Pelo mundo inteiro, gente Eu sou assim, né? A melhor do mundo Então, meninas E meninos também Esse foi o vídeo Faixa a faixa Eu espero que vocês tenham gostado Desse álbum, gente Que eu fiz com todo carinho do mundo Só quem me conhece sabe de verdade Sabe o quanto eu trabalhei O quanto eu fiz O quanto eu gravei Tudo do celular, gente Porque o celular É a nossa ferramenta de trabalho É a nossa principal ferramenta de trabalho Com a um blogueira, né, gente? Agora é o Multishow Me chamar pro TVZ, né? Colocar meu clipe no TVZ Multishow Vamos colocar Que eu sou de cobrar E vocês sabem bem Vamos me chamar pra apresentar O TVZ também Que já tá na hora Eu já apresentei Mas agora eu tô lançando Minha carreira de contora Vamos cobrar um pouquinho Da firma também Tá? É isso Beijo, gente Tchau